Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Lucas Romero, que história é essa que ele está encaminhando a sua ida para o Internacional? Quero comentar aqui sobre várias fontes diferentes, alguns afirmando que já está fechado com a equipe de Porto Alegre, outros, por exemplo, que ainda não aceitou a proposta do Internacional, vindo lá do Independiente. Quero dar uma atualizada aqui para vocês e será que podemos ficar um pouco menos otimistas nessa conotação e nessa volta do volante argentino? Quero trazer aqui os detalhes, além disso do atacante Wesley, que o Cruzeiro tenta uma contratação do jogador e podemos ter uma boa expectativa da vinda do jogador, acho que seria um baita atacante para 2023 e também para terminar o Lugano, jogador muito reconhecido pelo São Paulo, que comentou um pouco sobre o Pesolano, que vê ele em breve sendo um dos principais treinadores do país e até mesmo para uma vaga na seleção uruguaia, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like também, se inscrever no nosso canal, meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta aí com a ajuda de vocês, para, no caso, checarmos aqui essa marca de 37 mil inscritos, que já está bem próxima, falta menos do que 280 inscritos aqui no canal, se você está assistindo ou não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para se inscrever. Temos o salve também, o salve para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem, a primeira é para o Juan Regatiano, acho que é isso aí, valeu Juan, um abraço para você. O outro é para o Clay Coutinho também, muito obrigado, um abraço. Caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, os próximos vão sair, 5h45 e 7h30 da noite. Deixe aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Antes de dar uma sequência, tenho um recado aqui para vocês da SSS Game Brasil, caja apostas que eu vou deixar aqui, como que faz, para apostar, super simples, eu entrei nessa aba aqui de jogos e confirmar, você vindo para essa outra página principal, vai estar lá mostrando todas as competições dos jogos do dia, eu fui aqui em todos, né, que lá vai aparecer todas as competições e indo para esses jogos da Copa do Mundo, tendo a disputa do terceiro lugar entre Croácia e Marrocos, que eu deixei aqui na tela, com boas cotações, né. No caso aí, uma vitória da Croácia, pagando 2,28 a cada real apostado, o empate 3,40 e uma vitória de Marrocos 2,89. Boas cotações aí também, e esse jogo no sábado, né, meio-dia, e afinal também, no domingo, meio-dia, Argentina e França, vitória da Argentina 2,67, um empate 3 reais e uma vitória da França 2,66. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo da SSS, e lembrando, você utilizando esse cupom que eu vou deixar aqui na tela, você vai ter um bônus, né, no valor do seu primeiro depósito. Então, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, sem muita enrolação, quero começar falando sobre esse caso envolvendo o Lucas Romero, né, com algumas atualizações. A primeira do portal aí, Revista Colorada, que eles afirmam que o Internacional já acertou o pagamento à vista do Lucas Romero, junto à equipe do Independiente, e já está tudo fechado com o jogador. O portal já vem afirmando, né, há alguns dias que tem negociações bem mais avançadas com a equipe de Porto Alegre, inclusive com um post aí nessa última quinta-feira, que até muito obrigado, um seguidor aqui, me marcou lá no Twitter, e eu consegui ver. Onde a Revista Colorada colocou o seguinte, em um novo contato, uma reportagem nessa quinta-feira, o dirigente do Independiente, o Jorge Diamani, de Miane, revelou que o Lucas Romero já avisou aos outros clubes interessados que quer jogar no Internacional. O Colorado tem negociação encaminhada com o volante. Então, assim, vocês vão lembrar que desde a última segunda-feira, a palavra, quem vai jogar, onde que ele vai jogar, depende muito do Lucas Romero. Porque tem alguns pequenos valores que devem ser pagos ao atleta, mas nada assim de, nossa, 6, 7 milhões de reais a mais do que o Cruzeiro estaria disposto a bancar, né, para o jogador. E o portal aí, o Revista Colorada, também completa, dizendo, no caso, no site deles, que o Internacional havia aceitado pagar 700 mil dólares ao Independiente, que seria um valor hoje, né, próximo dos 3 milhões de reais. E, além disso, a forma de pagamento teria uma compensação para o Lucas Romero de 130 mil dólares, ou seja, ali próximo dos 600 mil reais, por conta de uma dívida, né, com o jogador. Então, seria um valor próximo a esse, então, de 3 milhões de reais, mais uns 1 milhão e meio, mais uns 600 mil, justamente por conta dessa compensação de dívidas que o Independiente tinha com o Lucas Romero. Então, você acha que o Cruzeiro estaria disposto a pagar 600, 700 mil dólares, e esses 130 mil a mais que deveria ser pago ao jogador seria um grande embecilho? Na minha visão, eu acho que não. Então, a palavra realmente vai ser definida pelo Lucas Romero. Se ele falar que quer jogar num time, eu acho que isso aí deve ser concretizado. Enfim, o que dizem os portais do Cruzeiro, né, sobre esse caso, que é justamente sobre isso que eu quero falar agora, para dividir aqui esse caso do Lucas Romero em duas partes. Bom, a primeira informação vem lá do Diário Olé, já na manhã dessa sexta-feira, que, de acordo com um portal que é especialista no futebol argentino, nas últimas horas, o Independiente recebeu uma proposta do Internacional pelo Lucas Romero e a primeira oferta foi rejeitada. Então, diferentemente do que havia dito a revista colorada, afirmando que o Lucas Romero já era jogador do Internacional, já teria tudo acertado, o portal Diário Olé trouxe essa informação na manhã dessa sexta-feira. Foi, no caso, aí por volta das nove horas da manhã, essa notícia, de que teria recusado essa primeira oferta. Além disso, o Samuel Venanço trouxe ontem a informação de tarde que, assim, o Cruzeiro estaria disposto a pagar uma parte da negociação para ter o Lucas Romero de imediato, e não um valor que o Independiente não quis ou quer, né. Ou seja, posteriormente seria um valor menor do que aquele que o Independiente estava disposto, mas teria, assim, uma compensação financeira para trazer o volante de 28 anos de idade. Que, assim, a decisão principal, já deixou bem claro, é do Lucas Romero. O Cruzeiro fez todo o esforço necessário, não está longe das propostas financeiras do jogador, não sabemos um pouco sobre salários, né, mas eu tenho certeza também que não seria uma diferença tão discrepante assim. Então, vamos ter que aguardar. Esse caso aí do Lucas Romero, possivelmente nessa sexta-feira devemos ter avanços. No final de semana, acho bem provável que seja definido o futuro do jogador. Eu tenho uma boa expectativa dele vir jogar no Cruzeiro? Tem. Até porque o jogador tem uma edificação muito forte aqui com a torcida, mas tem que aguardar também justamente por conta disso, né, de ver se o Internacional vai avançar nessas conversas, se o Independiente vai aceitar. E uma coisa que eu fiquei bem surpreso, ficaria muito surpreso mesmo se ele fosse jogar no Internacional, com o Cruzeiro fazendo todo esse esforço, e não sendo aquele Cruzeiro de 2020, né. Nossa, não foi que, por exemplo, subiu para saliar todo aos trancos e barrancos, não. Um projeto muito bem organizado, tem uma proposta financeira também para o Independiente, tenho certeza que não seria um salário baixo para o Lucas Romero, e uma coisa que pesa ao favor do Internacional é dele voltar a jogar com o Mano Menezes, onde foi o treinador que ele trabalhou durante todo o período no Cruzeiro. Mas assim, no Cruzeiro, para falar a verdade, eu vejo que o Mano Menezes viu o Lucas Romero muito mais como reserva do que como titular. Obviamente viveu bons momentos, mas o tanto que o Mano Menezes insistia em deixar o Lucas Romero no banco, e agora, dois anos depois, está mudando, três anos depois, está mudando completamente de visão. Enfim, é uma hipocrisia gigantesca. E quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha que vai dar nessa história? Se o Lucas Romero ir jogado no Internacional, você acha que queimaria muito o filme dele no Cruzeiro? Eu, sinceramente, ficaria muito, mas muito surpreso mesmo, para dizer o mínimo, né. E vamos aguardar, então, nessas próximas horas, que devem ser decisivas para o futuro do jogador. Então, seria um valor próximo de 700 mil dólares para comprar ele do Independiente, mais 130 mil dólares também de dívidas que o Independiente tem de atrasos com o jogador. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o atacante Wesley com uma notícia interessante. De acordo também com o próprio Samuel Venâncio, as negociações vêm caminhando entre Cruzeiro e Wesley. No caso, ainda tem muita coisa, né, para acontecer. Porém, o Cruzeiro tem interesse na contratação do atleta, e a Raposa trabalha com a ideia de comprar, né, de comprar uma parte dos seus direitos econômicos para, por exemplo, não ter ação em empréstimo ou algo nesse sentido. Possivelmente, o Ronaldo negociando um valor um pouco mais baixo do que outros times, igual o Vasco, o Bahia, que foram algumas equipes que procuraram, mas, por exemplo, o Palmeiras podendo manter um percentual de uma venda futura, né. E isso, sem dúvidas, acaba facilitando para o jogador vir para lá no Cruzeiro. Por quê? Tem alguns fatores que jogam a favor disso. Vamos supor que as propostas que estejam aparecendo para o Palmeiras, para você ter uma ideia, o Palmeiras já recusou a proposta do Manchester City, do Grupo City, há duas janelas atrás, há um ano atrás, superiores aos 30 milhões de reais. E assim, vamos supor que o máximo está chegando em 20 milhões, por, sei lá, 80%, que é o passo do Palmeiras. Vamos supor que o Cruzeiro, no final desse contrato, tem uma obrigação de comprá-lo, vai 10 milhões de reais, mas o Palmeiras ainda mantém um percentual bem grande de uma futura negociação. Então, talvez isso possa ser algo que tenha interesse o Palmeiras. Vem em mente que o Ronaldo, sendo o Cruzeiro, um clube-empresa, obviamente, se o Wesley se destacar, vai ter interesse nessa venda, né, para um valor muito superior. Quem sabe não possa, assim, acontecer, até porque o Cruzeiro hoje, para pagar dinheiro hoje, agora, o Cruzeiro não tem. Sinceramente, se você for falar, nossa, é... Ah, Gustavo, mas o jogador vai custar só 12 milhões de reais. Eu tenho minhas dúvidas, o Cruzeiro não tem esse fluxo de caixa. Porém, terminando a temporada, dependendo ali, ó, ficando na Série A, conseguindo uma vaga na Sul-Americana, pelo menos umas oitavas de finais da Copa do Brasil, já vai entrar uma renda muito interessante para o Cruzeiro começar 2024 com o pé direito. E tendo algum passo fixado, por exemplo, o gol do Wesley, não acho que seria, nossa, impossível de imaginar uma coisa que o Cruzeiro não teria dinheiro de forma alguma. Não, já caminha para o Cruzeiro ter uma condição financeira um pouco melhor. Mas, não agora, né? Não agora tirar 20 milhões e colocar na mesa para contratar o Wesley de forma alguma. Ele que tem 23 anos de idade e pode atuar tanto de ponta esquerda quanto de meia esquerda. Uma função que, na minha visão, o Cruzeiro já tem muitas opções, tá? Chegando no Nicão agora, tem o Bruno Rodrigues. Vamos ver. O Wesley pode fazer um papel também centralizado, mas é muito mais para cair pelas beiradas o Cabisa 11. Que nesse ano, pelo Palmeiras, 49 partidas, 3 gols e 5 assistências. Na temporada passada, também, jogou 50 jogos com 5 gols e 3 passes. Ele que surgiu muito bem, fez toda a sua base no Palmeiras, vai emprestado para o Vitória em 2019, onde fez 28 jogos, 5 gols marcados e volta para o Palmeiras em 2020 com 25 partidas, 5 gols e 6 assistências. E desde essa época, aliás, de 2020, o Manchester City já estava de olho na sua contratação. E agora, com o Bahia, né? Por exemplo, aqui no futebol brasileiro, sendo do grupo, tem, sim, o interesse de trazer o jogador que nasceu em Salvador e torce, inclusive, para o Bahia. Então, vamos esperar para ver se vamos ter alguma atualização do Wesley. Eu prometo ir atualizando para vocês. Possivelmente, devemos ter muitos avanços, também, em várias tentativas no decorrer dessa semana. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Lugano, o jogador aí uruguai, que jogou muito tempo no São Paulo, um dos ídolos da torcida, comentou um pouco sobre o Pesolano e exaltando o seu trabalho que vê o treinador do Cruzeiro na seleção num futuro próximo, né? O ex-zagueiro disse que o trabalho dele no Cruzeiro é espetacular e que o técnico pode ser cotado para assumir o Uruguai futuramente. Não por agora, até porque vocês vão lembrar, o Uruguai fez uma sondagem, né? Para saber se o Pesolano tinha interesse de trabalhar na seleção pós-Copa do Mundo e ele disse que não. Lembrando que ainda teve uma consulta quando estava no Cruzeiro no mês de junho, né? Quando teve essa reformulação na equipe uruguaia, o Pesolano foi um dos nomes cotados. o Lugano que foi questionado nessa última quinta-feira sobre essa possibilidade do Pesolano ser contratado como técnico do Uruguai visando a próxima Copa do Mundo. E ele disse o seguinte, ele respondeu que elogiou bastante o técnico do Cruzeiro mas mencionou que crê na tentativa da renovação do atual treinador o Diego Alonso que teve pouco trabalho para fazer, né? Esse novo ciclo para a Copa do Mundo de 2022. Tomara que tenha uma renovação com o Diego Alonso, não acho ele também um treinador ruim, mas o Pesolano na minha visão se chegasse para a seleção uruguaia ótimo nome, tá? O Pesolano mesmo tenho certeza esse ano vai surpreender muita gente porque obviamente, né? Estando na Série A tem muito mais visibilidade do que na Série B e mesmo na Série B teve procura de vários times da própria seleção uruguaia do Vasco teve também essa procura do Flamengo para saber algumas condições então não ficaria surpreso ele fazer um bom trabalho pelo Cruzeiro no ano que vem numa Série A ele ser especulado em alguns times gigantes por exemplo não ficaria surpreso, tá? Até por conta do Cruzeiro C do Ronaldo acaba que tem uma mídia ainda maior do que antes, né? Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo o que você acha do Pesolano e lembrando que o contrato dele vai até o final dessa temporada vamos ver se ele vai continuar por muitos anos no Cruzeiro é o que eu esperaria até o que o Ronaldo também tem interesse que já assumiu em uma entrevista recentemente Bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal a vida da nossa chegamos a essa marca de 37 mil inscritos que já está bem próxima então eu conto com a ajuda de cada um de vocês vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que trouxemos para vocês nessas últimas semanas e também de ontem falando um pouco mais sobre alguns nomes especulados e lembrando que é assim que 45 tem mais um vídeo aqui para vocês e outro às 7h30 da noite muito obrigado a todos por terem assistido até aqui até mais valeu